Seja muito bem-vindo, eu que estou aqui com Carlinho Santos, na cidade de São Lourenço. E adivinha onde nós estamos? Vamos chamar aqui, Carlinho? É o bairro da estação, né? E aqui está o trem das águas, né? Bacana, hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer esse lugar magnífico, junto com esse cantor que esteve no podcast Projeto X, né Carlinho? Nossa, Carlinho, eu não esperava a presença de tantas pessoas comentando, falando, que gostou, né Carlinho? Foi chique, cara, foi show de bola mesmo. Eu quero agradecer, aproveitar e agradecer as pessoas que compartilharam ontem, que esteve ali com a gente o tempo todo na live e fiquei muito feliz porque o pessoal pediu para voltar, né? Voltou, né Carlinho? Então as pessoas estão pedindo, que dia que vão voltar de novo no podcast, né Carlinho? E hoje eu estou aqui na cidade de São Lourenço, onde o Carlinho mostra. E eu vou ter a oportunidade de mostrar um pouquinho a casa dele também. Já recebi o convite e eu estou aqui hoje. Hoje foi o podcast e hoje eu estou aqui, onde eu recebi o Carlinho em nossa casa e hoje ele vai receber eu na casa dele. Aqui na minha casa, com certeza. Agora a gente vai aproveitar a oportunidade aqui, que nós estamos em São Lourenço, vamos mostrar esse lugar magnífico aqui e ele vai acompanhar, falando um pouquinho para mim, a... um pouco sobre a história aqui, aí eu vou estar seguindo ele aqui. Acompanha a gente. E aí?